Olá, tudo bem? Vamos resolver mais uma questão aqui de termometria, onde agora, nessa questão, nós vamos trabalhar a variação de temperatura. O professor Jorge explicou as equações nas escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin para a temperatura e também explicou quando ocorre variação na temperatura. Tudo bem? Então, vamos lá para a resolução. A questão, ela fala o seguinte, o verão de 1994, ele foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a máxima temperatura no verão e a mínima temperatura no inverno anterior foi de 60 graus Celsius. A pergunta é, qual o valor dessa diferença na escala Fahrenheit? Tudo bem? Então, vamos entender aqui o que foi que ele deu. Então, ele me deu aqui uma escala, deixa eu só organizar aqui direito, onde ele me disse o seguinte, que tem um valor máximo e tem um valor mínimo. Ele falou que a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo foi de 60 graus Celsius. E ele quer saber o seguinte, na escala Fahrenheit, qual é, esse valor equivale a quanto na escala Fahrenheit? Tá bom? Então, olha só, ele não me disse aqui na questão que isso daqui era o valor de uma temperatura. Ele não falou que era da mínima temperatura e nem da máxima. Ele falou que era a diferença entre a mínima e a máxima. Ou seja, então ele me deu uma variação de temperatura, que é igual a 60 graus Celsius. Certo? Bom, como é na escala Celsius, então essa variação é a variação da temperatura na escala Celsius. E ele quer saber o valor dela na escala Fahrenheit. Bom, lembrando da equação, o professor Jorge explicou que a variação da temperatura na escala Celsius sobre 5 tem que ser igual a variação da temperatura na escala Kelvin sobre 5. Bom, de acordo com os dados, nós temos aqui escala Celsius e escala Fahrenheit. Então, não vou utilizar a escala Kelvin. Então, eu vou utilizar apenas essa parte aqui. Lembrando, crianças, olha só, não tenho menos 32 aqui, porque nós estamos trabalhando com variação de temperatura. Agora, eu pego esse 60 aqui e eu vou substituir no lugar do ΔTc. Então, vai ficar 60 dividido por 5 tem que ser igual a ΔTf dividido por 9. Certo? Bom, 60 dividido por 5, você sabe quanto dá. Isso daqui é igual a 12. E isso vai ser igual a ΔTf dividido por 9. Esse 9 está dividindo, ele vai passar multiplicando. E aí, nós vamos ter o seguinte. 12 vezes 9. E aí, sobrou apenas o ΔTf. Agora, a multiplicação de 12 vezes 9 é muito simples, né? Então, você já sabe que 12 vezes 9 dá 108. Então, quer dizer que a variação da temperatura na escala Fahrenheit é igual a 108. Como é a escala Fahrenheit, então é grau Fahrenheit. Tá bom? Então, está aqui a resposta. Então, quer dizer o seguinte. Quer dizer que 60 graus na escala Celsius equivale a 108 graus na escala Fahrenheit. Tá bom? E a gente vai olhar as alternativas e a gente consegue observar que a alternativa correta é a letra A. Tudo bem? Então, você observou aí que quando é que eu posso utilizar a equação da variação. Quando eu trabalhar variação, né? Ele vai me dizer assim. A diferença entre duas temperaturas. A variação entre duas temperaturas. O intervalo entre uma temperatura e outra. Ele não vai me dar o valor da mínima e nem da máxima, nem desse intervalo. Saiu de 10, foi para 20, não. Geralmente, ele... Ou, às vezes, ele dá também. Mas, geralmente, ele vai dizer assim. Entre o valor mínimo e o máximo é igual, certo, valor de temperatura. Então, você já sabe que vai ter que utilizar variação. Tudo bem? Bom, então aqui a gente finaliza mais uma questão de termometria. Até a próxima. Tchau.